Eu vou começar a assistir os animes. Para, para, para! Todo mundo manja de anime. Todo mundo, menos eu. Não pode ser assim. Ai, que bonitinho esse, olha. Oi, eu sou o Goku. Oh, nossa. Que legal esse Naruto aqui. Vem aqui, que legal. Eu não sabia que o Iron Maiden era anime, não. Aqui, Igor. Olha, procurando o Nemo. Chega! E aí, Adrian, o que você acha daquele anime da dona carochinha? Eu? Eu acho muito bom, porque o neto dele, o neto dela, tem poderes que fazem nascer bolo de laranja do, do, do sovaco. Chega! Chega! Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Por favor, eu preciso de ajuda. E quem vai me ajudar? Vocês! Eu tô querendo criar um quadro aqui no Mitsubukai pra me ajudar, vocês me ajudarem a saber mais sobre animes. Ou seja, eu vou assistir tudo. Semana a semana eu vou vir aqui pra falar pra vocês sobre o anime que eu assisti. E a gente vai conversar sobre isso. E vocês vão me ajudar mesmo, porque eu preciso de duas coisas. Uma, uma sugestão pra esse quadro. Tipo, ajude a Carol a saber mais sobre anime. Carol noob, Carol novata, vamos lá. É agora ou nunca, sei lá, qualquer coisa. E também, o mais importante, eu quero que vocês sugiram qual o primeiro anime que eu devo assistir. Ai, Carol, One Piece. Não, poxa, vamos ter um pouco de... Ai, Carol, Dragon Ball. Calma, calma, calma. Vamos começar pequenininho pra gente chegar lá nos animes maiores. Beleza? Então eu conto com vocês. E aí, eu vou pegar aqueles dois e vou de repente começar a falar sobre todos os animes. Entendeu? Assim, de forma maravilhosa, magistral, sabendo tudo, tudo. Eles não vão saber tanto quanto eu. É, tá bom.